O que eu trouxe foi, então, trouxe o martelo. Sou a Maria João Tavares, trabalho na EDP Produção e sou voluntária no projeto Youth Leadership Program. É um programa desenvolvido estilo workshop, oito sessões em oito semanas consecutivas dentro do possível e é em ambiente escolar, portanto, em escolas secundárias ou profissionais, em que os contextos da vida daqueles alunos são muito diferentes e alguns muito difíceis. A grande mais-valia é treinar as competências de comunicação e de liderança, mas sempre com feedbacks construtivos e positivos. Iniciamos as sessões sempre com um martelo, portanto, batemos na mesa para iniciar a sessão e iniciar também a disciplina que a sessão tem. Um outro objeto que trouxe são os timing cards, porque nós queremos que o tempo seja contado. Isto ajuda-os a ganhar autoconfiança, autopromoção e organizar as ideias. Conseguimos verdadeiramente transformar a vida, de alguma forma, daqueles onde impactamos. Todos os nossos projetos são muito envolventes e, portanto, recebo mais do que dou.